Força Superior de Polícia Integrado 2022 Quatro anos intensos, por poucas vezes tensos, onde conseguimos ultrapassar talvez o maior desafio da nossa geração, que foi a pandemia. Perdemos 205 policiais da ativa, isso representou uma dor enorme à família policial do Estado de São Paulo. Juntos ultrapassamos esse desafio e aos senhores a minha gratidão. Um abraço ao Cônio Alves, que aqui representa o chefe da Casa Militar. Um abraço ao Cônio Ronaldo, nosso comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sempre muito bom estar com o senhor, como também o doutor Nico, nosso delegado-geral. Prazer imenso marchar ao lado dos senhores. Um abraço ao doutor Maurício, nosso superintendente, também nesses quatro anos, doutor Maurício. Ontem recebi uma visita de um sindicato, Sindicato dos Peritos, que foi à minha sala para agradecer o trabalho que foi feito nesses quatro anos. E eles registraram o quanto a nossa Polícia Técnico-Científica, tanto o nosso IC, quanto o nosso IML, progrediram nesse tempo. Graças à sua gestão, à sua ação. Cornel Delvecchio, comandante do CAES, doutor Pedro Banietti, muito bom estar com o senhor aqui, doutor. Doutor Paulo, nosso delegado de Polícia, que dá nome à turma. Parabéns. Parabéns e honrado, reconheço-o e analteço o seu nome e o seu trabalho. Estamos aqui com duas figuras importantíssimas para a turma, que é o doutor Rafael Cadipani, patrono doutor Rafael Cadipani, olha a responsabilidade. e doutor Fernando, o paranifo. Ambos foram escolhidos porque são padrões. Cabendo ao doutor Fernando acompanhar a turma, como o paranifo, clicá-los nos possíveis desvios, que certamente não ocorrerão, estimulá-los nos acertos, reforçando os pontos fortes. Parabéns, doutor Fernando. A missão é nobre e ela não termina. E é o doutor Cadipani, patrono doutor, quer dizer, padrão. O senhor é um padrão de espírito público. O senhor sabe conjugar como poucos o que são políticas públicas de segurança pública e políticas públicas para a segurança pública. Ou seja, aqueles vários aspectos das duas infraestruturas econômicas e sociais que redundam na segurança pública. Parabéns pela escolha. Eu tenho certeza que esses alunos todos o veem como padrão. Aplausos. 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 Aplausos.